Mais empregos para jovens de 14 aos 29 anos. Maior número de vagas é na área de serviço. Março registra grande movimento de cargas no porto de Porto Alegre. Mesmo sem eleição de Papa, nascido em Serro Largo, comunidade aprovou a indicação de argentino. Boa tarde. Pesquisa revela a maior oferta de emprego para os jovens porto-alegrenses. Mas a falta de escolaridade gera a instabilidade deste público no mercado de trabalho. Aos 18 anos, David está em seu primeiro emprego. É metalúrgico na empresa da família, enquanto busca a qualificação profissional necessária para ser médico no futuro. E Gilda busca uma nova oportunidade no mercado, que não exige a trabalhar no fim de semana. Dedicação, tem que querer muito. É difícil de tu conciliar isso tudo, o trabalho que tu já tem e uma especialização em outra coisa que tu queira. No caso, tu tenta fazer, tu está trabalhando numa coisa, mas se tu quer algo melhor, ou tu tem que abrir mão de alguma coisa. O mercado oferece bastante coisa. Tem algumas áreas que estão mais difíceis. E por que vocês geralmente não ficam muito tempo no emprego? Porque eles exigem muita qualificação ou porque vocês não estão gostando do trabalho que onde estão? Às vezes, assim, trabalhar sábado, feriado, chega um momento que tu cansa. Esta é a realidade revelada pelo estudo estatístico Juventudes no Mercado de Trabalho de Porto Alegre, produzido pelo Observatório do Trabalho, integrado pelo Diese e Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. Os dados revelam que aumentou a taxa de empregabilidade dos jovens entre 14 e 29 anos, de 2000 a 2011, apesar da alta rotatividade e do menor comprometimento deste público. Eles utilizam o comércio como porta de entrada, que exige menos qualificação e permite a conciliação entre trabalho e estudo. O que tem mais possibilidade de crescimento é o não jovem até. Por quê? Porque o jovem, eu observo muito assim, que ele tem muitas ansiedades, eles chegam e já, eles querem chegar muito rápido, é que nem um jogo, né? Eles jogam muito. Então, muitas vezes, eles não se comprometem. Isso faz com que eles, muitas vezes, não consigam, nessa ansiedade, eles não consigam subir tão rapidamente. O setor de serviços é o que mais emprega os jovens na faixa etária dos 14 aos 29 anos em Porto Alegre. 49,7%. Isso porque esta área tem mais estabelecimentos e, portanto, oferece mais oportunidades. A maioria dos empregadores exige, no mínimo, ensino médio completo. E é aí que está o principal entrave para a contratação de mais jovens. Falta escolaridade. Alguns abandonam os estudos quando começam a trabalhar e outros não buscam a qualificação necessária para crescer no mercado profissional. A pesquisa revelou que a taxa de desemprego em Porto Alegre para o jovem, nessa faixa etária, é 12,8%. Enquanto a do adulto, que é aquele com 30 anos ou mais, é 3,7%. E quando a gente desmembrou esse dado, a gente vê que, numa faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é ainda maior, sendo igual a 15,6%. E isso, necessariamente, tem a ver com o problema de escolaridade. O estudo revela ainda que a remuneração dos jovens corresponde a 35,7% da remuneração de um profissional acima dos 30 anos de idade. Isso porque eles trabalham menos horas e têm pouca experiência de qualificação. Em 2000, havia 63 mil jovens desempregados. Já em 2011, esse contingente foi reduzido para 28 mil. Mais de 80 mil candidatos se inscreveram no concurso para o Magistério Estadual. Eles vão disputar 10 mil vagas. Serão contratados professores de nível médio e superior para aprovação. É necessário acertar 60% das questões de cada um dos testes. Com a chegada de navios e cargas no Porto da Capital, estima-se uma movimentação de 52.800 toneladas de produtos no mês de março. O número é expressivo para esta época do ano. O Porto da Capital importa os insumos para a indústria de fertilizantes e exporta transformadores. Além desses produtos, aqui é descarregado todo o sal que abastece o Rio Grande do Sul. Cada navio transporta um volume equivalente a 400 caminhões. Só no mês de março, seis navios de longo curso, que são aqueles que vêm de fora do país, irão atracar aqui no Porto da Capital. Isso significa mais de 52 mil toneladas de cargas a serem movimentadas. Um tipo de transporte que oferece muitas vantagens. Tu tens muito pouco acidente nas hidrovias. Tu tens pouco registro e os acidentes são muito pontuais. E o que normalmente acontece é um eventual encalhe, ou por razões climáticas, ventos, ou alguma outra situação que levou a algum encalhe. A capital tem o maior porto fluvial em extensão do país. São oito quilômetros. O que desperta interesse nas empresas do polo naval, que tem procurado local para se instalar e atender suas demandas, principalmente da Petrobras. Ele tem uma boa capacidade ainda de crescimento, de escoamento de outros produtos, principalmente na exportação e na importação. O porto de Porto Alegre, juntamente com os terminais privados, movimentou cerca de 4 milhões de toneladas por ano. Um potencial que poderia ser maior e bem mais utilizado. Este fato de utilizar mais a hidrovia não exclui a importância do transporte rodoviário. Porque ele faria um trajeto menor, faria com que as estradas tivessem uma conservação melhor e ele ganharia pela quantidade de deslocamentos que ele faria. Então não daria uma redução significativa e estaria distribuindo melhor os modais, a integração dos modais de transporte. Começaram as obras da BR-116 para a construção do viaduto, que vai eliminar a sinaleira de acesso à Sapucaia do Sul. A obra vai custar 33 milhões de reais e a duração prevista é de dois anos. O trecho está sinalizado e operários trabalham no local. O desvio concentra o fluxo das quatro faixas das pistas lateral e central em somente duas, no sentido Vale dos Sinos-Porto Alegre. A medida reduz a velocidade dos veículos, exigindo a atenção dos motoristas. A sinaleira em frente ao pórtico de entrada em Sapucaia do Sul está desligada. Com isso, quem sai da cidade em direção a Porto Alegre precisa fazer o retorno em São Leopoldo. A campanha de vacinação contra a gripe A começa no dia 15 de abril. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão iniciar mais cedo o trabalho de prevenção. Depois de resistir à ideia, o Ministério da Saúde atendeu as reivindicações das secretarias do setor, levando em conta o clima mais frio e favorável à propagação do vírus. Veja depois do intervalo. Jesuítas avaliam a escolha de um Papa Argentino. A escolha de um jesuíta para Papa sinaliza que a Igreja Católica pode passar por uma renovação gradual. Esta é a opinião de um dirigente de uma universidade que integra a ordem ouvida por nossa equipe. A Ordem da Companhia de Jesus foi fundada no século XVI por Inácio de Loyola. No Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, mas também em outros países da América Latina, os jesuítas chegaram para catequizar os índios e difundir o cristianismo. Por aqui, construíram as reduções como as missões no Noroeste Gaúcho. Pois o primeiro Papa da congregação jesuíta, o cardeal argentino Jorge Bergoglio, escolheu ser chamado de Francisco. Talvez unindo aí a devoção da ordem aos mais simples e carentes, em alusão ao santo Francisco de Assis, ou ao conhecimento e ao trabalho missionário como um dos fundadores, Francisco Xavier. O Papa Francisco, marcando pela sua origem, evidentemente será um homem de alto poder intelectual. Ele tem uma formação muito apurada. A sua vida pessoal é muito simples. É uma vida de uma pobreza pessoal muito grande, uma simplicidade. Ele, ao fazer as suas visitas pastorais na Diocese de Buenos Aires, ele não ia de carro, ele andava de ônibus, ele andava de metrô. Quer dizer, então, ele estava no meio do povo. Com o novo Papa, vem as suas posições já declaradas. Na Argentina, ele foi contra a lei da presidenta Kirchner, do casamento de homossexuais. É apontado por movimentos de direitos humanos como conivente com a ditadura militar. Ao mesmo tempo, é respeitado pela simplicidade e o trabalho missionário em sua província. Para o padre e pró-reitor da Unicinos, Universidade Jesuítica, o chefe da Igreja Cristã vai trazer tudo isso ao papado. Não se espere de Francisco, do Papa Francisco, uma ação e uma mudança do ponto de vista doutrinário da moral sexual. Não vai fazer, ele é um homem conservador. As mudanças que virão, virão do carisma da base, do profetismo da base, das pessoas, da sociedade. Enfim, é toda uma outra conjuntura. Quem está no comando último da instituição, ele não vai fazer mudanças radicais na instituição. Mas ele vai ter que administrar as coisas que vêm e fazendo a renovação gradual. No município de Serro Largo, cidade natal de Dom Odilo Scherer, também candidato a Papa, a escolha do cardeal argentino não foi mal recebida pelos conterrâneos do religioso brasileiro e gaúcho. Os fiéis valorizaram a decisão do conclave, que optou por um representante sul-americano para comandar a igreja. Pelo telão, instalado no Centro Social Sagrada Família, cerca de 150 pessoas aguardavam a decisão dos cardeais. Uma faixa lembrava o local de nascimento de Dom Odilo Scherer. Alunos de uma escola, que fica ao lado da Igreja Matriz, também foram levados ao local. Depois que a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina anunciou que o conclave em Roma havia escolhido o sucessor de Bento XVI, os serros larguenses não escondiam a ansiedade pelo nome do novo sumo pontífice. A torcida era por Dom Odilo Scherer, mas isso não diminuiu a fé dos católicos, que aplaudiram a escolha do cardeal argentino como o novo Papa. O primeiro, e é latino-americano. A nossa terra, para nós, acho que vai ser muito boa e para o mundo também. São Francisco foi um santo do povo, do povão, dos pobres, dos humildes. E com certeza esse cardeal, como cardeal na Argentina, trabalhava muito, teria muito apoio a esse gente mais simples, mais humilde e mais sofrida. Então com certeza vai ser um outro São Francisco também no meio de nós. Rosane Scherer, prima do arcebispo de São Paulo, mantém a esperança e acredita que Dom Odilo pode ser escolhido o Papa em uma futura eleição. Um cara bem jovem ainda, um cardeal jovem, e com certeza ele poderá concorrer em umas próximas eleições que tem a Papa. Então a gente continua rezando por ele, sempre fizemos isso, vamos continuar. E eu acho que o povo de Serro Largo, e tanto a comunidade dele, da onde eu também sou natural, São Francisco, a gente estava preparado realmente. É uma angústia grande agora não podermos comemorar, mas vamos fazer o quê? Temos que continuar rezando igual, porque somos católicos de verdade. A seguir você fica com o...